Vamos lá? Levantei a tampa, voltei ao passado Meu mundo guardado dentro de um paú Encontrei no fundo, todo em poeira Do meu velho laço, bom de coro cru Bebi no arreio do meu alazão Perdante na mão, no meio da boiada Atracei meu laço, velho companheiro Bateu a saudade, veio o desespero Sentindo o cheiro da poeira da estrada Estrada que era vermelha de pedra E o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada onde um dia meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeita Estrada de poeira, de sol, chuva e frio Estrada ainda resta É um pequeno pedaço A poeira do laço Que ainda não saiu Poeira da estrada Estrada só resta saudade Poeira na cidade é a poluição Doce gelo a quem, estocando boiada Trocaram cavalo pelo caminhão E quando me bate saudade Pego a viola E canto a minha solidão Não me resta muito aqui na cidade E quando a tristeza pega de verdade Eu mato a saudade Eu mato a saudade nas festas de pião Estrada que era vermelha de pedra E o progresso trouxe o asfalto e cobriu Estrada que hoje chama rodovia Estrada que o dia meu sonho seguiu Estrada que antes era boiadeita Estrada de poeira Estrada de poeira De sol, chuva e frio Estrada ainda resta É um pequeno pedaço A poeira do laço Que ainda não saiu Eu morri Oh, meu Deus! Grande imagem,� mature Beleza!